Pode acontecer também de você encontrar, por exemplo, pessoas assim, logicamente, pessoas mais cultas, vão falar sempre da maneira formal, ou pessoas mais velhas, as pessoas que são mais velhas, geralmente elas falam de uma maneira mais formal, da maneira mais certinha, tá bom? Mas no dia a dia você vai ver muita gente, muita gente, falando de uma maneira mais informal. Assim, você não vai ver todo mundo falando da forma formal. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque pode acontecer de você ir pra França, você ir pra um país que fala francês, você já está num país que fala francês e você ter estudado, vamos dizer assim, na escola, você pegou, a professora foi lá e te ensinou que a gramática, a forma negativa é colocar o nã e colocar o pã. Aí tudo bem, beleza, você vai falar assim, agora eu sei fazer as frases negativas, beleza. Aí você chega na França e você vê que todo mundo tá falando no dia a dia, simplesmente com o pã, ninguém coloca o nã. Aí você vai ficar confuso, vai falar assim, mas como assim, né? Eu aprendi que tá aí, então será que todo mundo tá falando errado? Não, não é que todo mundo tá falando errado. As pessoas correm pelas palavras, é a mesma coisa no português. Tenho certeza que tem muitas coisas que a gente fala, que a gente fala da maneira do dia a dia, da maneira mais informal, tá bom? E não é, às vezes quando você vai escrever um texto, por exemplo, você vai fazer uma redação, você vai ter que escrever da forma mais formal, da forma mais certinha. Você não pode escrever exatamente da mesma maneira que você fala no dia a dia, porque a professora de português vai te corrigir, tá bom? Então é a mesma coisa, então não estranhe, se você estiver vindo pra França, pra Suíça, pro Canadá, então não estranhe se você ver as pessoas falando com você de uma maneira mais informal, se as pessoas não estiverem falando francês 100% correto, porque esse é o francês do dia a dia.